Filipe, nos parabéns pela passagem à final. Muito obrigado, Carlos. Eu já te perguntei isto, mas acho que não quer demais perguntar. Quando os apresentadores, estou a dizer o número das canções e a tua, se não me engano, foi a terceira a ser anunciada. Sim. O que é que sentiste? Eu senti-me satisfeito. Eu também estava bastante em paz com qualquer um dos resultados, confesso. Mas claro que dá sempre alguma alegria sentir esse reconhecimento. Nem que seja o passageiro, digamos assim, só o virado final. Mas foi um bocado estranho porque eu contava que os blestas passassem. E de repente olhei para quem tinha passado e estava a Bárbara e o Tiago. A Bárbara e o Tiago tinham acabado de passar, a Elisa também. E de repente eu achava que a seguir tinham que ser os blestas e depois vejo uma câmera apontada para mim e outra para os trouxendo a Shine e percebi que afinal os blestas tinham ficado fora e que nós é que passávamos. Talvez fosse essa a grande surpresa da noite. Mediante aquilo que... Os blestas ficarem de fora acho que foi mais uma surpresa porque eu acho que estava um bocado uma lutaria para o resto. Mas eu sentia que havia três passagens diretas. Era o que eu sentia. E para mim foi um bocado uma lutaria. E de repente os blestas ficarem de fora foi um bocado surpreendentes e ter passado eu e os trouxendo. Foi um bocado surpreendentes. Foi um bocado surpreendentes. A tua canção tem na música principalmente e a letra depois já vamos falar dela. Tem na música algo de muito português. Sim. Falámos disso na outra entrevista. Talvez tenha sido esse um dos fatores e não só, não o único, mas um dos grandes fatores para que o público em casa talvez tenha votado e para que o júri também reconheça. Sim, mas eu já vi a apresentação que fiz e eu próprio fiquei super surpreendido. Eu estou mesmo... Com o resultado em televisão? Sim, sim, sim. Eu já vi no YouTube, entretanto. E estou mesmo satisfeito com o resultado. Portanto, eu acho que foi tudo combinado. Foram fatores tanto para o júri como para as pessoas lá em casa. Não faço ideia como é que foram os resultados, mas para permitir passar a final. A tua canção tem uma mensagem. Sim. Muitas mensagens, várias mensagens, mas queres falar sobre alguma delas, principalmente o refrão? A questão quando diz ao tio que estou tão consolado. O refrão é o momento mais irónico da música. Portanto, é quando eu começo, eu venho a fazer uma... a criar uma imagem com a possibilidade de me tornar um representante, um cônsul no estrangeiro. E depois começo a fazer uma piada com o conceito de burguesia. com o apropriar-me do termo tio. E, no fim, eu revelo um bocado esse consolo de ter um consulado meu. E a de eu estar consulado por isso é o momento mais irónico da canção. E a palavra tem várias conotações, não é? E pronto, a língua portuguesa é muito rica. Évora, a Elvas, aliás, já disseste que está próximo e que vais levar mais coisas. O ponto de partida será o mesmo, eu vou acrescentar mais coisas e dar mais camadas e maior densidade da atuação. Obrigado. E até Elvas. Obrigado.